Bom, eu já afrouxei aqui a tampa, né? Vamos abrir agora pra gente ver. E de acordo com o Rodrigo, ele foi mexer nesse relógio pra regular. O relógio não funcionou mais, né? Provavelmente, não sei se eu tô certo, deve ter entortado o cabelinho. É, eu estava certo. Aqui a gente vê que o cabelo tá tudo amontoado aqui, ó. Entortou bastante, né? É, eu creio que ele foi empurrar essa haste pra cá, ó. No sentido aqui da outra, né? E acabou encolhendo o cabelo. Entortou tudo, ó. Então é uma coisa que a gente tem que sempre prestar atenção aí nisso aqui, ó. Na hora de fazer o ajuste, com bastante atenção, bastante cuidado. Porque a gente deve pegar só aqui na pontinha pra gente empurrar. Ou pra cá, ou pra cá. Se a gente afundar muito lá embaixo, a gente acaba encostando no cabelo também. E empurra o cabelo junto, né? Pode ser que seja isso aí que ocorreu. Olha só. Entortou bastante, hein? Bom, a primeira coisa, nós vamos retirar aqui o rotor. Com bastante cuidado pra chave não escapar. Soltar mais um pouco esse parafuso. Soltar aqui os três parafusos. Soltar aqui os três parafusos. Retirando agora o balanço. E a gente verifica, né? Se consegue salvar o cabelinho ou troca, né? Esse aqui entortou bastante, hein? Olha só, gente. Apertou pra caramba isso aqui. E parece que o cabelo enroscou ainda lá debaixo da roda. Olha só, enroscou lá debaixo. Eu tô achando que ele enroscou nessa roda do tambor. Conforme foi dando corda aqui, ele foi levando o cabelo pra lá. É isso mesmo. Olha só como é que tá. Olha só. Hum. É isso que eu digo, pessoal. Nunca mexer num relógio sem experiência. Isso danifica o relógio mesmo. Próximo passo. Retirar da caixa. Apertando nesse ponto aqui, ó. Vem de leve. O suficiente pra desprender a tige. Tá aí, ó. Recoloco a tige. Eu prefiro trabalhar dessa forma pra que, na hora da desmontagem, o pinhão, na tiragem da báscula, ele não espirre, né? Pelo menos ele tá preso com a tige ali. A gente alinha os ponteiros, né? Vê se eles bem alinhadinhos aqui, no caso. Pode ser dessa forma. Coloca a proteção e faz a retirada. Aqui nesse local a gente vê que tem um eixo do mostrador. E um tipo de parafuso meia lua. Do lado de cá, é um pouquinho diferente, né? Aqui a gente empurra pra esse lado. Pronto. Aqui a gente solta. A gente vira esse tipo de um parafuso, que não é um parafuso, é uma presilha, né? Que vai prender o pé. O pé do mostrador. A gente deixa essa parte retinha pro lado de cá. Não tem segredo, hein? Pronto. Dessa forma, o mostrador está liberado pra ser retirado. Tá aí, ó. Fazemos o mesmo teste no calendário, antes da desmontagem. A gente observa que aqui ele está normal. Se não estivesse funcionando, né? A gente vai desmontando, já indo direto aos defeitos que tem. Agora a gente levanta essa presilha aqui pra retirar o disco. Essa é a roda Canon. Rodinhas do calendário. Desse lado não temos mais nada pra desmontar. Aliás, apenas aqui o eixo do direte, né? Vamos tirar também. Tá aqui, ó. Passamos pro outro lado agora. Solta agora essa roda, que é a roda do automático. Ele é um parafuso rosca contrária. Rosca esquerda, né? Retiro agora a âncora. Beleza com dois parafusos. Solta agora a ponte do trem de rodagem. Solta agora a roda, a ponte do trem de rodagem. Levanta a ponte. Já libera as rodinhas. Essas engrenagens que fazem parte do setor da corda manual. Os elogios que não possuem corda manual não tem esse setor aqui, ó. No caso, os que são só automáticos, né? Olha que essa peça também já gastou aqui, ó. Tanto que torceram ela pra poder travar a roda, né? Essa aqui já não presta mais. Vou ter que trocar ela por outra depois. Gasta por quê? Trabalhar seco. Sem lubrificação. E a última peça, que é a ponte central. A gente solta a roda e também a roda de escape, que ela fica por baixo, né? Não tem como levantar ela aqui, porque ela tá presa por baixo dessa aqui, ó. Embora ela é fixada com a ponte de cima, né? Então tá aqui tudo desmontado. Vamos fazer uma limpeza geral agora nisso aqui. Aqui no meu caso, pessoal, como a gente já tem bastante experiência, eu largo as peças tudo assim meio bagunçado mesmo, tá? Porque a gente já sabe onde vai cada uma, né? Pra você que está começando aí, ó, seria necessário você fazer tipo um mapeamento, né? As rodas que você vai tirando primeiro, você vai deixando numa posição aí, pra depois na montagem, né? Você vai seguindo a sequência, certo? Aí você não se perde. No meu caso, eu largo bagunçadinho aqui mesmo, porque pra mim, né? A gente já faz isso aqui de olho fechado. Bom, aqui está, já tudo lavado. Depois de limpo, a gente coloca em cima de um papel toalha ou um papel higiênico, né? Sequinho. A gente vai fazer a montagem agora de toda a peça. Bom, a primeira roda a ser colocada será essa aqui, a roda do centro. Nessa roda depois, a gente vai engatar o ponteiro dos minutos. E a importância da gente observar todos os dentes, pra verificar se não tem nenhum dente torto, com desgaste ou com alguma sujeira impregnada, algum pelinho grudado. Sendo assim, tudo perfeito, né? A gente coloca aqui no centro. Essa aqui é a ponte que vai segurar aquela roda no seu local. Aquela roda fica presa entre a platina e essa ponte aqui, ó. Verificar se não tem nada torto. Se não tem trinco no rubi, que às vezes acontece de ter um trinco ali e a gente não percebe. No caso aqui da lubrificação no rubi, a gente lubrifica sempre desse lado aqui, ó. A gente verifica que desse lado é tipo um copinho aqui, ó. Certo? Então, tem uma abinha aqui dentro, ó. Então é desse lado. Se a gente lubrificar desse lado aqui, o óleo não vai encostar no eixo da rodinha que vai ser colocada aqui, certo? A gente coloca essa ponte aqui nesse local. Mas antes, a gente tem que colocar a roda de escape que fica bem aqui, ó. Aqui nesse rubi. Porque a roda fica por baixo dessa ponte. E aí, como ela é bem rente, né? Se a gente colocar a ponte antes, a gente não consegue depois colocar a rodinha de escape. A rodinha de escape é a mesma coisa. A gente verifica todos os dentes, todos os cantinhos aí. Verifica se o eixo não está com rebarba ou torto. Esse tipo de coisa, certo? Sempre prestando atenção. A gente fazendo dessa forma, não tem como dar errado, certo? A gente vai montando de qualquer jeito. Depois o relógio começa a dar problema. A gente não sabe qual peça que está com problema. Então a gente já vai verificando. Essa roda é colocada bem aqui nesse local. E agora sim a gente coloca por cima aqui, né? A ponte. Vai posicionada aqui desse jeito. O próprio mecanismo do relógio ensina a gente a trabalhar. A gente vê que tem o encaixe e o desenho certinho aqui, ó. Após isso, a gente pode colocar os dois primeiros parafusos. Depois da ponte parafusada, a gente vem com a bombinha de ar. A gente dá uma sopradinha para ver se a roda está girando livre. Aí, ó. A roda do centro, tá? Aqui no caso a rodinha de escape está rodando livre porque ela está solta. Então essa aqui não tem tanta importância. Tem que ver a amarelinha aqui, ó. Se por acaso a gente der essa sopradinha que ela não estiver rodando, a gente tem que tirar de novo e verificar se não tem alguma sujeira, alguma coisa enroscando ainda, certo? Ela tem que estar livrezinha mesmo. A próxima é essa peça aqui que já faz parte do setor da corda manual. Quando a gente gira a coroa para dar corda no relógio, porque esse relógio feminino, ele é tanto corda manual quanto automático. E os relógios que não são cordas manuais, no caso, não tem esse sistema aqui, tá? Essa peça, ela é posicionada bem aqui. Tem o encaixe certinho também dela. Essa roda, ela tem um sistema aqui de vai e vem, para lá e para cá, ó. Depois a gente coloca uma mola aqui que a mola vai fazer ela ficar sempre na posição na lateral da platina, certo? Para o lado de fora. No caso, é essa mola que vai aqui. Eu coloco dois para-rubos aqui agora. Aqui nesse local, a gente coloca uma graxinha. Depois, em outros vídeos, a gente vai estar aí descrevendo certinho qual o tipo de graxa, qual o tipo de óleo que vai em cada local. Se acontecer de muita graxa, a gente tira um pouquinho o excesso aqui com papelzinho mesmo. Vem de leve. E cuidado para ver se não fica pelinho grudado na máquina. Aqui é colocada essa outra engrenaginha. Vai trabalhar em conjunto com essa outra aqui do lado. Funciona dessa forma, né? A mola, essa mola aqui, faz essa peça ficar sempre naquela posição ali, ó. Esse relógio feminino, ele tem um sistema diferente. Alguns femininos têm uma rodinha normal. Esse aqui é apenas o eixo. O eixo com uma engrenagem na ponta ali, ó. Esse aqui é o eixo dos segundos, que é colocado bem aqui. Próxima roda é essa. A mesma coisa. Verificar certinho, certinho. Você não tem nada irregular nela. Essa aqui, pelo jeito, está perfeita. Eu vou até aumentar um pouquinho a imagem para a gente ver melhor. Olha só. Verificar todos os dentes. Usar uma lupa boa ou talvez até um microscópio, dependendo da tua visão, né? Da visão que você tiver. Se você tiver uma visão boa, uma lupa ajuda bastante. Caso contrário, você terá que ter posse de um microscópio. A gente percebe que essa rodinha, tem uma engrenagem aqui do lado de baixo. Essa engrenagem vai engrenar na roda aqui dourada, certo? Essa roda do centro. Posicionamos ela certinho, para entrar ali dentro do rubi. No caso, essa aqui é uma bucha que tem ali, ó. Encaixamos direitinho. Com bastante cuidado, pessoal, que se não encaixar direito, na hora de colocar a ponte, a gente pode quebrar eixo da peça aqui, certo? Está certinho dentro do buraquinho, ó. Nossa próxima roda é essa aqui. A gente vê que ela tem um formato já um pouquinho diferente na engrenagem ali, ó. Ela pega o eixo inteiro e a engrenagem dourada também. Essa já é colocada bem aqui, ó. Ela vai engrenar a parte dourada aqui na roda de escape. E essa parte prateada aqui nessa parte douradinha aqui, ó. Gente, não tem segredo, viu? Se você se empenhar, você aprende a profissão. Se você tornar ela um excelente, é relogioeiro. É aí, ó. Próximo passo agora é colocar o tambor. Aqui a gente observa bem a posição que é colocada o tambor. Essa engrenagem aqui, ela fica bem na lateralzinha do lado de baixo, né? Então é dessa forma que ela é colocada aqui, ó. Porque ela vai engrenar na roda do centro. Desse jeitinho aqui, ó. Chegou a vez de colocar a roda de carga. E a gente vê que ela é um pouquinho ali quadradinha no centro. A gente encaixa no quadradinho do eixo também. Dessa forma aí. Bom, e essa peça, ela é a trava da rodinha da corda. Da roda de carga, né? No caso, a gente vê que ela tá com desgaste aqui, ó. Tanto que a pessoa que fuçou no relógio da outra vez, entortou ela pra ver se ela dava mais pressão. Então a gente vai colocar uma outra. E eu vou mostrar a diferença aqui nesse cantinho aqui, ó. Então essa é a peça. A gente vê que tem esse pequeno desgaste aqui. Justamente no local onde pega no dente da roda, né? Fiz uma cavinha ali, ó. E ela tá curvada também. Tentar dar pressão nela, né? Então eu vou colocar essa aqui. A gente vê que ela tá bem retinha aqui, ó. Tá assim... É... 90 graus certinho aqui, ó. Certo? Então essa aqui a gente descarta. E essa vai pro relógio. Nesse local tem um buraquinho. Essa pontinha aqui, ó. Vai dentro do buraco ali. Posicionada desse jeito aqui. Bem fácil. Aqui fica um pouco difícil de mostrar porque a gente tá filmando, né? Mas é bem facinho. Tá aí, ó. Tá aí como ela é colocada, né? Temos agora esse eixo, como essa engrenagem. Esse aqui faz parte também do setor do automático. Aqui nessa ponta em cima, esse quadradinho, né? Vai uma rodinha depois. Esse eixo, ele vai fazer a ligação da roda de carga pro setor de corda manual. Então quando a gente gira a coroa, vai girar essa roda, que vai girar essa, que vai girar essa, e que vai movimentar aqui a roda de carga, pra ir carregando o relógio de corda. Na parte, por exemplo, automática, uma rodinha que vai aqui em cima depois, né? Conforme o relógio vai sendo movimentado, essa própria roda vai girando esse eixo, dando corda no relógio aqui. Então é o sistema manual, corda manual, e o sistema de corda automática. Logo em seguida, a ponte, verificar cada detalhe do rubi, se não tem sujeira, se tá tudo certinho, né? E a gente vai colocar agora no relógio. Essa ponte é colocada bem nessa posição. Olha só, bem fácil. Aqui já encaixou certinho. Agora a gente tem que ter o cuidado de encaixar certinho os eixos aqui, ó, de cada roda, pra poder fazer o parafusamento da peça. Já fiz o parafusamento, tudo encaixado. E aqui a gente vê agora que a roda, que a peça aqui que eu tinha colocado, naquela haste, tá segurando a roda certinho. Ela não volta atrás, ó. Ela não escapa. Bom, tem agora aqui a âncora. A gente fazer a mesma coisa, verificar se tá tudo certinho, se não tem nada quebrado nesse rubi. Ele pode tá lascado, né? O torto. Tem que tá bem alinhadinho, ó. Os dois. Perfeito. A âncora é posicionada bem aqui nesse local. Encaixamos direitinho dentro do buraquinho ali. Colocamos agora a ponte. Encaixamos aqui o eixo dentro do orifício do rubi. Muito bem. Aqui a gente vê a ponta já aparecendo aqui, ó. Podemos colocar agora os parafusos. Sem problema algum. Âncora já parafusadinha. Aqui na própria roda de carga, com a chave, a gente pode dar um pouquinho de corda aqui, ó. Porque eu não coloquei o setor... Eu não coloquei a tija ainda, né? Então não tem como dar corda na tija, que eu ainda não pus. A gente pode dar umas voltinhas aqui na roda. A gente vê que tá travando certinho, ó. Com essa haste que eu coloquei, que eu tinha aqui, né? E a gente agora faz o teste na roda de... Melhor na âncora, né? A gente vê o escape aqui, ó. Certinho. Olha só que maravilha, hein? Muito bem. Feito tudo isso, agora chegou a hora de colocar o balanço. E como vocês viram, ele tá bem danificado, hein? Olha a situação que tá o cabelinho. Então eu vou retirar ele dessa ponte e vou tentar endireitar ele, né? Porque ele tá só com a ponta meia torta ali, ó. É um serviço que tem que ter um pouquinho de prática, tá? Mas não é impossível de aprender. Vamos começar aqui, então. Posso tanto usar uma outra pinça, né? Como também é um pinga-óleo pra ir auxiliando aqui. Vou dando uma esticadinha aqui, ó. Bom, aqui eu já quase que consegui deixar o cabelo plano. Tá aí, ó. Agora é só fechar essas espiras certinho aqui e dar uma melhorada devagarinho, né? A gente chega lá. Aí, ó. Bom, tá aqui. Quase concluído. Fazer o rolamento certinho agora, né? Terminar. Reloginho assim, feminino. É bem mais difícil. Tá tão ajeitado aqui ainda. Tá um pouquinho levantado essa ponta. Bom, tá aqui. Agora eu vou colocar ele no balanço e ele dá os últimos ajustes. Mas olha... Dá trabalho isso aqui, hein? Vou colocar no lugar e ver como fica, né? Agora, antes de fazer a colocação do cabelo, a gente observa bem se o eixo não tá torto, ou às vezes tá gasto, ou tá quebrado. Observa bem o platôle também. Agora que eu dei uma endireitada no cabelo, eu coloco ele nessa ponte aqui. Apenas o cabelo sem balanço. Pra centralizar ele. Bem no centrinho do rubi ali, ó. E terminar de dar os últimos ajustes. Tá um pouquinho tortinho indo, ó. Devagarinho, mas chegando lá, né? Mas já melhorou. Nossa! 80%, digamos assim, né? Bom, agora vamos colocar aqui e ver como vai ser o andamento. Espero que esteja tudo certinho. Opa! Olha só! Maravilha! Nossa! Gente, deu trabalho esse cabelo. Deu muito trabalho. Bom, eu dei mais uns ajustes no cabelo e pra que ele pudesse ficar mais certinho ali no balanço, eu dei uma levantada nesse pitãozinho aqui, ó. Soltei o parafuso, coloquei ele um pouquinho pra cima e apertei de novo, certo? Porque ele tava muito encostado no balanço. Então tá aí, ó. Olha como tá trabalhando legal, hein? É o cabelo certinho. É mais vantagem pra quem tá começando no conserto. É mais vantagem colocar outro cabelo, né? Na verdade. Mas o certo seria você aprender a indireitar cabelo. Por quê? De repente aparece um relógio que tá com o cabelo torto, né? E não existe peça. No caso, vai ter que ser feito o serviço na marra no cabelo, né? Querendo ou não. Ou você acaba devolvendo o relógio pro cliente, né? Sem conserto. Aí, ó. Então vale a pena aprender isso aqui também, viu? Bom, eu vou pegar aqui na frente do relógio agora, colocar o setor da chave primeiro. A parte do calendário. Depois a gente volta lá no final, né? A gente coloca o automático. Uma graxa aqui. Colocamos o tirete. Coloca o pinhal. Posso introduzir a tige. Pelinho grudado aqui. Coloca agora a báscula nesse lugar aqui. Encaixa agora certinho aqui. Essa ponta tem que ficar dentro dessa fenda. Bom, aqui tudo encaixadinho. Nesse local coloquei um pouquinho de graxa também. Aqui também nesse local. Graxa. Agora vai essa ponte que vai prender esse setor. Com um parafuso. Setor encaixado. Maravilha. Após ter colocado aqui todo o setor, né? Já posso colocar aqui o chalcê. A gente coloca ele e dá uma pressionada. Ele só entra com um pouquinho de pressão. Muito bem. Bom, já que deu certo, né? O endireitamento ali do cabelo. Vamos continuar colocando agora aqui a roda do calendário. Setor também da chave já colocado, né? Agora eu coloco a roda minuteria. Encaixa aqui bem nesse local. Essa rodinha faz parte do setor de mudança do calendário. A gente vê que tem uma rodinha pequenininha. Na mesma roda, né? Uma engrenagem menor e uma maior. Essa menorzinha vai engrenar na roda do calendário. A maior na roda Canon. Então é colocado aqui dessa forma. Com a engrenagem virada para baixo, né? A menorzinha. Desse jeito aqui. Pronto. Colocamos a roda Canon agora que vai engrenar aqui e aqui. No caso é essa aqui. Enquanto a gente coloca depois o ponteiro dos minutos aqui no chalcê. Nessa roda, depois a gente coloca o ponteiro das horas. E no eixinho fininho aqui do meio, a gente coloca o ponteiro dos segundos. Aqui nós colocamos essa peça que é a mola do calendário. Aqui nesse local a gente posiciona a mola. Já encaixei a mola no seu local. E aqui eu cometi um pequeno erro. Essa peça é colocada aqui atrás. Muito bem. Faço a colocação agora do disco mensal. Centralizo ele bem certinho aqui. Encaixo a mola aqui também. Segurar aqui. Estou segurando com a pinça para ele não ficar com a mão na frente. Para que vocês possam ter uma visão bem legal aqui do serviço. Minha molinha acabou espirrando ali, pessoal. Muito cuidado, tá? Vou fazer eu colocá-la de volta aqui. Encaixá-la de novo. Bem aqui nesse local do pinhão. A gente vê que tem uma pontinha ali. Eu vou rodar aqui para a gente ver. Aquela ponta vai impulsionar a próxima peça que a gente vai colocar na hora da mudança do calendário manual. No caso, é essa peça aqui. A gente vê que ela tem uma curvinha virada para baixo e duas curvas viradas para cima. Conforme a gente gira o pinhão, essa peça vai sendo movimentada nesse sentido aqui. E essa ponta vai pegando aqui no dente e fazendo a mudança do dia. A próxima aqui é a ponte, né? Uma das pontas daquela peça que eu coloquei, que é virada para cima, vai pegar aqui nessa mola aqui, dentro desse buraquinho. Essa mola vai manter ela sempre na posição que ela deve ficar, né? No caso, é aqui, ó. Dessa forma. E a ponta vai entrar aqui dentro, ó. Vamos encaixar ela direitinho e eu volto já já. Já coloquei um parafuso aqui. Agora eu vou girar a coroa no sentido anti-horário. E a gente vai ver ali, ó, a peça, como funciona. Aqui a gente vê a ponta aqui pegando no disco, bem aqui nesse local. Assim que ela escapa ali do dente aqui do pinhão. Ela volta para a posição original através dessa mola aqui, ó. Coloco a rodinha que vai fazer a mudança tanto do semana quanto do mês. A mesma roda, né? Essa ponta muda a semana, aquela ponta de baixo vai pegar aqui no dente do mês. A mola que vai fazer o disco do mês parar na posição certa é essa aqui. Que ela para bem no dente, que é certinho, né? A mola que vai fazer a parada certinha da semana é essa aqui, ó. Através dessa ponta, né? Que vai pegar no dente do disco semanal. Já parafusei a peça de cima também. E da mesma forma, a gente rodando para o sentido anti-horário, a gente muda o mês. Se a gente virar ao contrário, a peça vai ao contrário, ó. E essa peça aqui, essa ponta, vai pegar na ponta, no dente do mês, no dente e do disco da semana. E faz a mudança da semana, dessa forma aqui, ó. Aqui está o disco, está os dentes aí, ó. Tudo perfeitinhos, né? Vamos colocar no lugar. Através desses buraquinhos aqui, a gente consegue posicionar a mola certinha aqui no dente da peça. Seguramos com uma pinça e com a outra a gente empurra a molinha aqui que ela encaixa. Muito bem, encaixado o disco, colocamos a presilha, damos uma pressionadinha, está aí. Para um lado, muda a semana, lado contrário, mudamos o mês. Aqui neste local, a gente encaixa a rodinha do automático, encaixando certinho no quadradinho do eixo. Colocamos o parafuso, que é uma rosca esquerda, e a maioria dos parafusos rosca esquerda tem essa identificação aqui, ó. São três fendas que ela tem no parafuso, indicando que ele é rosca esquerda, tá? Alguns não tem, mas a maioria tem. Então a gente toma bastante cuidado para não torcer do lado errado. Aqui está aqui. E a gente vê que essa rodinha é cheia de engrenaginhas bem pequenas, tipo uma serrinha, né? Agora eu estou com a ponte do automático aqui. Desse lado tem o eixo do rolamento. Aqui nesse eixo a gente coloca um pouquinho de graxa. Um pouquinho aqui também em uma das esferas, que já é o suficiente para depois engraxar todo o mecanismo, que é a graxa, viu pessoal? Nessas rodaninhas aqui, nessas esferas tem que colocar um pouquinho de graxa. Chegou a vez do criquê duplo. A gente vê que ele tem esse ressalto aqui, esse degrau fica para o lado do eixo, do rolamento. É colocado aqui, desse jeito. Posiciono aqui a ponte, bem em cima. Já tem o formato certinho aqui para a gente seguir. Ponte encaixadinha. Agora a gente faz o encaixe aqui do criquê nos dentes da roda aqui certinho. Bem encaixadinho aqui dos dois lados, né? Agora eu coloco o parafuso. Três parafusinhos. Aqui a gente vê pelo formato dos dentes, né? Tem que ser colocado na posição certa. Ele é colocado sempre contra o sentido do dente, né? Ali, ó. Enquanto o dente da roda é para um lado, a ponta do garfo é para o outro. Para fazer ali o acionamento. Dessa forma, conforme a gente vai usando o relógio de pulso, né? Essa roda vai sendo movimentada, ó. Através do giro do rotor, do rolamento. Então aqui a gente consegue ver. Já tudo funcionando. O cabelo ficou no capricho. Agora nós colocamos aqui o aro que vai ficar por baixo do mostrador. Essa fenda aqui, ó. Sempre no rumo da coroa. Encaixamos direitinho. Encaixamos agora o mostrador com a janelinha do calendário bem no rumo da tígelha, da coroa. Pronto. Maravilha. Agora para a gente fazer a colocação dos ponteiros, a gente puxa a coroa na fase de acerto de horas. Vai girando no sentido horário. Assim que ele pular ali do dia 3 para o dia 4, a gente coloca todos os dois ponteiros na 12 horas. Está aí, ó. Meia noite. Aqui a gente já vê os ponteiros colocadinhos, tudo certinho. Colocar na caixa agora, né? A gente vê que a guarnição aqui também está bem ressecada, né? Está achatada. A gente coloca ela. Troca só essa guarnição aqui para fazer a vedação. Olha só que reloginho bonito, hein? Mais uma vez para a gente ver do outro lado. Olha como é que está funcionando legal. Bom, agora eu vou colocar o relógio na caixa e eu coloquei um vidro zerado aqui, certo? Já fiz a vedação. Essa coroa eu também fiz a troca da borrachinha. Borracha nova. A gente coloca aqui e vai dando uma mexidinha para lá, para cá, que ela encaixa, certo? Automaticamente. Ela está encaixada. Alguns modelos a gente tem que apertar o direite para poder entrar, né? Esse aqui já não precisa. Coloco o aro espaçador. Essa borracha que estava nele está bem ruimzinha. Está até dura. Mas aqui na tampa eu já vou colocar uma nova. Então está aqui, meus amigos. Olha só. Já colocado na caixa. Ficou magnífico o serviço, hein? Top de linha. Sendo assim, a gente finaliza o relógio. E aqui está. Você pode facilmente aprender essa profissão, certo? Se dedicar. Nada cai do céu de mão beijada, certo, pessoal? Tem que ter muito esforço e força de vontade, né? Aí você consegue aprender a profissão tranquilamente. Muito bem. Muito bem. Aqui eu finalizo o relógio. Dei uma polidinha na caixa, de acordo com o cliente pediu. Ficou bom, no meu modo de ver. A pulseira eu deixei um pouquinho escovada, com um brilhozinho de leve. Aqui o fecho estava com bastante risco, né? Eu dei uma escovadinha também, ó. Fiz a troca do vidro. Fiz a troca do vidro.